Bom dia, meus amores! E aí, como é que estão em casa? Estão gostando? Estão se divertindo? Lembrando a vocês sempre que quando forem sair, tem que colocar a máscara, tem que colocar o álcool em gel, tá certo? Outra coisa, a Tia Dani veio aqui pra falar com vocês sobre uma historinha que a Tia vai contar, uma historinha bem legal. E essa historinha de hoje fala sobre um sentimento. E o que é sentimento? Sentimento são coisas que a gente sente, que estão com a gente. E hoje o sentimento que a Tia Dani vai falar pra vocês é o sentimento da felicidade, tá certo? A nossa história de hoje é falando sobre a felicidade. Vamos lá! Essa aqui é a nossa história de hoje, falando sobre a felicidade. Vamos lá! Acompanha aí a nossa história. Meu pai comprou um brinquedo para mim. Gosto de brincar com ele. Estou muito feliz! Essa aqui é a Aninha e essa aqui é o pai dela. O pai dela comprou um brinquedo e ela ficou muito feliz e adora brincar com o brinquedo dela. Estou indo a um piquenique. Vou me divertir muito. Estou muito feliz! Ela está indo com o amigo dela pra um piquenique e ela está se sentindo muito feliz. Minha mãe fez um bolo delicioso. Gosto de comer bolo. Estou muito feliz! Nossa escola nos levou a um parque de diversões. Gosto de andar nos brinquedos e estar com os amigos. Estou muito feliz! Minha mãe me deu um beijo de boa noite. Ela me ama. Estou muito feliz! A ponte! Agora eu quero que vocês façam uma... Deem uma olhada nessa imagem aí bem direitinho. Será que dá pra ver que tem um monte de crianças felizes? Algumas estão frustradas, como essa criança aqui que está chorando. Essas duas crianças aqui, elas estão sorrindo. Quer dizer que elas estão muito... Feliz! Essas aqui estão sorrindo e brincando. Quer dizer que elas estão muito... Feliz! Então, nossa aula de hoje, nossa história de hoje foi falando sobre a felicidade. E felicidade é um sentimento muito bom. Coisas que acontecem na nossa vida. Pronto, quando a gente tem vontade de ganhar um brinquedo novo, como é que vocês se sentem quando vocês ganham um brinquedo novo? Vocês se sentem tristes, zangados ou felizes? Ah, feliz! E quando a gente está feliz, qual é a expressão que a gente faz no nosso rosto? A gente dá um belo sorriso, não é? É! E o sorriso expressa a nossa felicidade. Quando a gente está com vontade de comer algo bem gostoso e delicioso, a gente se sente como? Triste, com raiva ou feliz? Feliz! Quando a gente quer alguma coisa que a gente consegue, a gente fica muito feliz. E é assim que a Ana está se sentindo com a mãe dela. Elas estão felizes. E por que elas estão felizes? Porque é uma família legal. É uma família que se diverte, que brinca, não é verdade? E a Ana está ganhando o beijinho da mãe dela. Então, elas se sentem muito felizes com isso. Então, que tal vocês aí em casa, crianças, darem um beijo e um abraço bem forte na mãe de vocês? Aí vocês vão ver como ela vai se sentir, tá certo? Faz isso aí, dá um beijinho, dá um abraço bem forte para vocês verem a expressão de felicidade no rostinho dela, tá bom? Então, meus amores, até a nossa próxima aula. Beijinho aqui, ó, na pontinha do nariz, certo? Tchau! 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 Tchau!